Olá, 23 de agosto, quarta-feira, veja no Jornal da Câmara, segunda edição, dia de Sessão Ordinária, o líder da situação fala do concurso anunciado pela Prefeitura para profissionais de saúde. Sessão Especial trouxe à tribuna e ao plenário da Câmara vereadores e artistas para discutir a preservação do forró de raiz. A empresária pernambucana recebe cidadania pessoense do vereador João Almeida. Câmara participa da posse do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal e lei municipal institui o livro de reclamações nos estabelecimentos comerciais da capital. Não saia daí. O Jornal da Câmara, o seu jornal do almoço, começa agora. Olá, boa tarde para você. Começamos a edição de hoje falando ao vivo com a repórter Sueli Gonçalves, ela acompanhou a sessão ordinária nesta manhã, foram lidos 126 requerimentos e na tribuna o vereador Fernando Milanês Neto falou do concurso anunciado pela Prefeitura para os profissionais de saúde. Teve mais outros assuntos. Sueli, boa tarde. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde a todos. Tiveram outros assuntos, sim. O vereador Mangueira, por exemplo, ele teve um dos requerimentos, um dos 26 que foram apresentados, foi discutido. Ele solicita ao governo do Estado que autorize, que libere um prédio que era uma antiga escola no bairro do Rangel, para que lá seja construída uma cozinha comunitária. Inclusive, o vereador Mangueira foi o primeiro orador e também falou sobre este assunto. Depois dele, foi a vez do vereador Fernando Milanês Neto para usar a tribuna e ele falou justamente da questão do concurso que foi anunciado pela Prefeitura essa semana, onde mais de 500 pessoas serão beneficiadas, né? Esse concurso será exclusivo para a área de saúde, mas abrange a todos os serviços que podem ser atendidos dentro de uma UPA, de um hospital que se refere a motorista de ambulância, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Em breve, o edital sairá e com certeza terá mais detalhes sobre este concurso que a Prefeitura pretende realizar. Depois foi a vez da vereadora Sandra Marrocos. Ela solicitou à casa que seja criada uma corregedoria. Ela fala melhor sobre esse assunto. Veja. Hoje nós estamos falando da criação da corregedoria, que cria o quê? Um órgão controlador, fiscalizador. Nós estamos propondo que o mandato do corregedor, da corregedora, junto com titular e suplente, seja de dois anos, para que a cada renovação de mesa diretora se tenha também a renovação da corregedoria. Ou seja, um órgão disciplinador para as questões do plenário. Um órgão que vai colher e receber denúncias da população, inclusive em relação aos vereadores e vereadoras e a qualquer outro órgão de funcionamento da Câmara Municipal. Nós estamos, inclusive, revogando um inciso da ouvidoria para que se criem as condições jurídicas da corregedoria acontecer. Ela foi muito bem recebida na comissão de revisão do regimento e tenho certeza que será aprovada por esta casa. Finalizando os discursos da tribuna, foi a vez do vereador Marmute Cavalcante. Ele falou de um projeto que foi lançado ontem pela prefeitura, chamado Ação Asfáltica, que pretende recuperar muitas das malhas viárias aqui da cidade. Então, o vereador falou de requerimentos que ele já apresentou solicitando para o bairro do Valentina, no caso, o bairro da Grande Valentina, que algumas vias de lá também sejam recuperadas dentro desse projeto. Veja o que ele falou. A gente está apresentando requerimentos para a melhoria, tanto do acesso à Praia do Sol, que a gente precisa ser recapiado aquilo ali, porque está realmente muito difícil, muito caótico. O acesso à Praia da Barra do Gramami, que existem muitos moradores naquela região. E, claro, em algumas vias principais do bairro, que é, por exemplo, a rua Domingo José da Paixão, que liga o Muço Magro até o centro da cidade. Uma via principal onde desafoga, onde tem um terminal de ônibus na localidade. E que a gente percebe que é um clamor antigo da população, recorrente e pertinente. Bem, tá aí. Esses foram os principais assuntos pelo plenário senador Humberto Lucena na manhã desta quarta-feira. E mais detalhes do que aconteceu aqui, portal da casa, cmjp.pb.gov.br. Rosângela. Obrigada, Sueli. Daqui a pouco a gente volta a se falar. E, gente, ontem a Câmara de Vereadores de João Pessoa reuniu músicos, pessoas envolvidas com a cultura do nosso estado, principalmente de João Pessoa, para tratar da preservação da música regional. E, muito especialmente, o chamado forró de raiz. Antes mesmo que a sessão especial começasse, a sanfona já cantava e ditava o ritmo da reunião. E quando a sessão teve início, ela, que é o símbolo maior do autêntico forró de raiz, estava lá outra vez na execução do hino nacional. A sanfona, ela está inserida, na verdade, na cultura nordestina, né? O nosso povo nordestino, ele tem a sanfona como um instrumento que faz parte da inódia, faz parte da musicalidade do povo nordestino. Duvido que, em qualquer lugar que tenha uma sanfona tocando, alguém não dê um sorriso, alguém não bate o pé quando a sanfona nossa toca. E dentro do nosso forró, dentro da nossa música, que veio lá de Luiz Gonzaga, Jackson do Pondeiro, toda essa turma que fizeram a nossa música nordestina, que difundiram para o mundo a nossa música nordestina, o forró não tem como desassociar forró de acordeon, desassociar, como a gente chama no nosso nordeste, o forró da sanfona. Então, o forró da sanfona, ela é inserida diretamente na nossa música. A Zabumba e o Triângulo também fizeram composição ao som. Tudo isso para demonstrar, na prática, a discussão sobre a valorização e preservação do forró de raiz. Em uma sessão proposta pelo vereador Marcos Henriques. A nossa identidade cultural, ela vem sendo vilipendiada ano após ano. Você não tem uma política de valorização da nossa cultura com foco no forró de raiz. Então, essa é uma grita que esses artistas estão tendo, porque nas festas que são, vamos dizer assim, que são para o forró, você vê outras culturas, outras músicas de outros estados, músicas que nada tem a ver com a nossa cultura. Então, dessa forma é que nós estamos fazendo esse debate para que, desde cedo, as pessoas possam identificar aquela música que traduz a nossa vivência, a nossa vida, a vida do nordestino, que é personificada no forró de raiz. Além do vereador, estiveram presentes músicos, representantes do autêntico forró, deputados, vereadores e também a coordenação do Fórum Nacional de Forró de Raiz, que trouxe a reivindicação de mais políticas públicas para a cultura popular. A nossa preocupação atual com o forró é justamente, nós temos uma dificuldade muito grande no mercado e estamos sentindo cada dia mais a dificuldade dos forródeiros se inserirem nas programações. Então, a preocupação mesmo é maior com a sustentabilidade. A sustentabilidade dessa produção, a qualidade musical e estamos abrindo um fórum para discutir justamente isso. O que é que podemos fazer nesse mundo de globalização? Então, temos que realmente juntar, dar as mãos e vamos trabalhar, modernizar e organizar para que a gente tenha uma produção melhor e mais qualificada dentro do mercado. Quando a gente sabe que tem bons músicos, bons forrozenhos, a gente sabe, mas o mercado está excluindo, está mudando o sistema. Depois de todas as falas, a reunião não poderia terminar de outra forma. Teve mais forró de raiz, o chamado peito e serra. O governo federal estuda a liberação do saque do PIS-PASEP para quase 8 milhões de idosos. Segundo o ministro da Fazenda, o calendário de saques deve começar em outubro. Atualmente, os trabalhadores têm direito ao abono salarial e rendimentos do PIS-PASEP, desde que cadastrados como participantes dos fundos até 4 de outubro de 1988 e não tenham sacado o saldo. Vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, o Lei Municipal institui o livro de reclamações. Você quer saber? Esse livro vai estar nos estabelecimentos comerciais da capital. Eu volto já já com os detalhes. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Funções da Câmara. Funções da Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são pra você. Risque no seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o Jornal da Câmara. Hoje de manhã, o presidente Marcos Vinícius, que está em São Paulo desde a última terça-feira com uma comitiva de vereadores e o secretário de comunicação, Janildo Silva, estiveram no seminário da Associação de Televisões e Rádios Legislativas, que acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na ocasião, o presidente e o vereador, bispo José Luiz, visitaram o deputado estadual Gilmacy Santos, do PRB. O presidente também aproveitou a oportunidade para visitar o prédio da Assembleia de São Paulo, que possui uma série de equipamentos que podem servir de base para a reforma que será feita na Câmara de João Pessoa ainda este ano. Quem também acompanhou o presidente no evento de hoje foi o professor do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da UFPB, Carlos Eduardo. Ele participou de uma mesa redonda sobre soluções do closed caption e ministrou uma palestra sobre o aplicativo Suite Vlibras, que permite que conteúdos em Libra possam ser gerados automaticamente em computadores, celulares, tablets e plataforma web para pessoas surdas com problemas de audição, além de outras parcerias que estão sendo firmadas entre a UFPB e a Câmara de João Pessoa. E uma novidade, gente, foi apresentada no seminário a assinatura de um termo de cooperação técnica entre a produtora do desenho animado Bob Zoom, quem tem criança conhece, com as redes de TVs legislativas astral. As animações serão disponibilizadas a partir da semana que vem para as TVs legislativas de todo o Brasil, inclusive aqui para a TV Câmara de João Pessoa. Quem tem criança sabe bem que elas gostam de desenho e essa aí vai ser mais uma atração da nossa TV Câmara. Agora vamos voltar ao vivo, ao plenário, onde está agora a repórter Sueli Gonçalves. Ela tem mais informações sobre os trabalhos de hoje, a agenda. Tem Polícia Rodoviária Federal, tem também solenidade com uma empresária de Recife. Então, vamos conversar. A pernambucana, aliás. Vamos conversar agora com a Sueli. Sueli. É isso mesmo, Rosângela. A sessão solene para homenagear a empresária pernambucana, Daniela Gonçalves, será hoje, às 3 horas da tarde, de autoria do vereador João Almeida. E amanhã o vereador João Almeida também irá conferir o título de honra ao mérito a duas pessoas que estão sendo homenageadas pela casa. Será amanhã nos Correios e Telégrafos do Cristo. Então, o vereador, ele convocou as pessoas para acompanharem essas homenagens, tanto a de hoje à tarde, às 3 horas, quanto a de amanhã pela manhã. Volto com você, Rosângela. Obrigada, Sueli. Bom trabalho para você. E você sabia? Existe uma lei municipal que institui o livro de reclamações nos estabelecimentos comerciais da capital. Quando o consumidor fica insatisfeito com um serviço contratado ou encontra alguma irregularidade nos produtos que estão à venda, numa loja, aí ela pode formular a queixa imediatamente, olha só, no próprio local. De acordo com a lei municipal 13.375-2017, os fornecedores de produtos e serviços devem disponibilizar o livro de reclamações aos consumidores quando este entender que os seus direitos estão sendo violados. A lei alcança aqueles estabelecimentos que apresentem renda bruta anual de, no mínimo, 50 mil reais. Agora, gente, quem vai falar melhor sobre isso e já está aqui no estúdio é Elton René, nosso vereador. Saiu da Câmara agora há pouco, assumiu o PROCON e muito trabalho, né, Elton René? A gente tem que fazer uma zoada. É assim que a gente trabalha para uma sociedade cada dia mais exigente, né, Rosângela? A gente fica feliz, porque hoje, a cada dia mais, a sociedade, ela carece de proatividade no serviço público. Então, essa lei, por exemplo, é de nossa autoria. A gente fica feliz porque a gente aplicou essa lei ano passado e quis o destino que eu retornasse para o PROCON e adivinha, vou aplicar a lei, a minha própria lei, né, que, na realidade, não é uma criação nossa. Dizem que, na vida, o que é bom se copia. Então, ela, praticamente, ela nasceu da experiência de países da Europa. Portugal, por exemplo, o livro de reclamações já funciona já há mais de 10 anos, né? Estados Unidos também tem estabelecimentos. Então, aqui, Rio de Janeiro, aqui no Brasil, o Rio de Janeiro já funciona. Os nossos empresários, as lojas que nós temos aqui, vão ter esse caderno mesmo e disponibilizar isso para nós, consumidores? Porque eles podem até ficar aborrecidos, mas nós, consumidores, adoramos a ideia. É verdade. Eu fico assim, alguns comerciantes vieram me questionar. Veja, a nossa ideia não é prejudicar empresários. Pelo contrário, o livro de reclamações, ele serve para uma comodidade, não só do consumidor, mas do órgão fiscalizador e do próprio empresário. Porque o que se puder resolver dentro do estabelecimento comercial é resolvido. Ao invés dele ir para um órgão fiscalizador, é resolvido por telefone, é resolvido online, através do livro de reclamações, que vai ser um registro naquele exato local. Veja, a gente tanto prima ou a gente tanto exige dos poderes públicos a qualidade que se espera nos serviços, nas produções de leis, tantas leis que as pessoas às vezes criticam com razão, leis esdrúxulas, as leis que, de repente, não tem um alcance social. E essa lei é uma lei complexa, é uma lei que traz um benefício para a sociedade, é um divisor de águas no que a gente fala sobre a descentralização de reclamações de um PROCON. Hoje, Osas, você mais do que ninguém, uma pessoa que trabalha em cidade grande, você sabe a correria que é o dia a dia da gente. As grandes reclamações, elas nascem diretamente nos pontos comerciais. Então, qual seria mais interessante para o consumidor? ele ir até um órgão ou até uma secretaria onde ele vai enfrentar trânsito caótico, o tempo, estacionamento que praticamente não existe, estamos trabalhando demais com relação, inclusive até as calçadas rebaixadas por conta dos estacionamentos, e ele vai levar muito tempo na vida dele para ele poder fazer uma reclamação, porque você fazer uma reclamação dentro do PROCON é como uma consulta médica, você dura o dia inteiro. mas aí não são todas as lojas, a gente falou aqui que tem um... É 500 mil na realidade, é 500 mil por ano. Há 500 mil por ano. Renda bruta de 500 mil, então estacionamento comerciais pequenos, microempresários, não se adequa a essa lei. A gente quer mesmo impactar... Isso não significa que eles não tenham que obedecer a lei. Claro que não, na realidade a gente fez um estudo do caso e as grandes empresas, as grandes lojas, que tem essa... que se encaixa nessa renda bruta, né, anual, elas sim têm uma quantidade interessante de reclamações do PROCON. Então, o que a lei está determinando é o que já na prática já acontece. Então, vai facilitar também a vida dos empresários nesse sentido, porque em vez de se resolver dentro de um PROCON, vai se resolver no próprio estabelecimento comercial. Então, mobilidade urbana, o nosso trânsito, o estacionamento, isso é calo em qualquer administração pública. Qualquer um. Mas nós, como motoristas, vamos levar o filho na escola, vamos levar a mãe que está idosa, por exemplo, numa clínica, procura, roda, roda, roda e não consegue o estacionamento. Essa fiscalização que o PROCON municipal tem feito de fazer com que essas empresas, lojas, tenham essa conscientização de que as calçadas baixas são públicas, vocês têm enfrentado muita dificuldade? Tem muita empresa sendo notificada? Na realidade, a gente já passou da fase de notificação a gente fez essa campanha há um ano e meio atrás, a gente estava no PROCON também na ocasião e era mais de conscientização da norma, uma norma inclusive até antiga, uma norma nova. Então, a gente está, mesmo assim, estávamos fazendo a conscientização através de notificações, educando o empresariado e fazer com que ele entenda, porque é uma questão até cultural, sabe, Rosângela? O pessoal entende que a sua calçada é uma extensão do seu patrimônio e não é. a calçada, Muita gente coloca corrente, coloca aqueles ferros, ferro... É cultural, ficou cultural. E às vezes, você faz, você copia, porque o outro empresário está fazendo, e você faz também, da mesma forma. Não necessariamente você tem uma razão para fazer aquilo. Então, a justificativa que é para aumentar a segurança é a balela, porque não aumenta a segurança para bandido, bandido que quer assaltar uma loja, ele não vai se sentir com obstáculo por conta de uma corrente ou por conta de um cone. E muito menos uma pessoa chegar a dizer que ele não pode estacionar naquele local. Bandido é bandido. Então, assim, a insegurança pública é um outro assunto que não corresponde a nós. Agora, o que nós queremos fazer com que o empresário entenda é que a calçada ela é pública. São para todos os consumidores. sendo clientes da loja ou não? E sou eu que estou dizendo isso? Não. É uma lei complementada, é uma lei complementada número 63 do vereador Bira, que ela teve, inclusive, uma ressalva pela vereadora Raíssa quando colocou que existe uma ressalva na lei com relação às clínicas, tudo quanto for na área de saúde, clínica, farmácia, hospitais e laboratórios, porque tem uma, digamos assim, uma natureza diferenciada na prestação de serviços. Urgência. Tem urgência, emergência, exatamente. Então, é você analisar de forma desigual os desiguais ou naquela situação de desigual. Então, isso é perfeito. A lei ela está alcançando realmente e colocando as ressalvas a quem de direito. Mas nos demais comerciantes, não. A lei ela explica, não pode. Se ela determina, então não existe, meia verdade, meia mentira, ou é certo ou errado. E nós, quando vamos para o poder executivo, aqui, eu tenho um condão de produzir a lei, de tentar reformular, de discutir, de não concordar enquanto está no plenário, na discussão, não votar a favor. Mas, quando no poder executivo, eu sou escravo da norma. Então, eu tenho que fazer cumprir a norma. Então, isso facilita a vida de todos em comum. Então, eu não posso dar uma olhadinha só para o empresário. e a gente olha para o empresário. Até porque a ideia da gente não é penalizar ninguém, é fazer com que a norma seja cumprida. Aí, eu gostaria de falar sobre uma lei sua de 2013, que é a questão do braile nas contas. A gente fez uma reportagem e mostramos deficientes visuais que dizem, ó, isso ajuda a gente porque nos garante a privacidade. É muito chato você estar mostrando uma conta para outra pessoa. na hora de pagar, porque você fica lá perguntando e alguém pode enrolar e você pagar a mais. Com certeza. Então, traz muitos benefícios e para um público que realmente precisa que se lance um olhar para ele. Por que essa demora na aplicação dessa lei, já que a primeira empresa que está fazendo isso é a empresa que fornece energia? Olha, cultural também. E tem a ver também com a própria fiscalização dos órgãos que, de pronto, deveriam fiscalizar. o desconhecimento da norma, às vezes, ela é usada como justificativa e que não deve ser usada como justificativa porque a lei maior diz que todos nós não podemos deixar de cumprir uma lei por justificativa de desconhecê-la. Tem que procurar. Então, nós aplicamos essa lei e quando nós voltávamos para o PROCON na ocasião, enviamos ofícios para as empresas. Energiza, Cajepa, empresas de telefonia, porque não é só energia e água, não. É empresas de telefonia, cartões de crédito, para dar esse acesso, essa acessibilidade a quem é de direito. É tratar os desiguais de forma desigual mesmo, no bom sentido da palavra. Então, essa camada de consumidores, que não é pequena, Rosângela, é uma camada que se torna muito frágil, fragilizada, por conta das vezes as exposições que elas não necessitam passar. eu sei que quando nós fizemos a fiscalização no primeiro momento os ofícios solicitando, não deu tempo efetivamente de fazer cumprir a norma na sua integridade. Mas, nós voltamos e já participamos do evento da Energiza, nós somos chamados, foi citada a nossa lei, isso é bom, a Energiza deu seu primeiro passo e olha que eu não sou fã não, olha que eu não dou, eu não sou marqueteiro de empresa nenhuma aqui não, mas ela deu um primeiro passo e nós já enviamos ofícios para as demais empresas para fazer o fiel cumprimento nos moldes da Energiza, melhor dizendo, nos moldes da lei aprovada aqui em João Pessoa, na Câmara de João Pessoa e sancionada pelo prefeito Luciano Cartagio. Ok, eu estou rendendo muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Câmara e aí o secretário pode estar à vontade na nossa casa para recebê-lo. Eu que fico feliz, agradeço o carinho de vocês sempre, estamos aqui não só como secretário mas também como parlamentar porque nós somos eleitos para isso. Muito obrigada. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo no próximo bloco a gente traz mais informações para você, aguarda só um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As sessões solenes são realizadas para grandes comemorações, posses, homenagens especiais e instalação dos trabalhos legislativos. O horário é diferente das sessões ordinárias. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, na escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o Jornal da Câmara. A Prefeitura Municipal de João Pessoa emitiu uma convocação para os permissionários de boxes localizados nos mercados públicos da capital que estejam em situação irregular. Para que eles regularizem a situação junto à Prefeitura e normalizar a situação, esses feirantes devem comparecer na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que fica no Centro Administrativo Municipal até o dia 3 de setembro. De acordo com a CEDURB, os comerciantes que não regularizarem a situação correm o risco de perder a permissão de uso do solo nas dependências dos mercados. Então, quem tem boxe é bom se apressar. Olha, hoje é dia de Câmara Aberta. A apresentadora Meire Alves traz um debate sobre o Agosto Lilás, instituído com a criação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha fez 11 anos no início deste mês. Meire conversou com Joyce Borges, da Secretaria da Mulher do Estado, e Pernestre Carneiro, mãe de Ariane Thaís. Ficou bem conhecida o caso dela. Ela foi assassinada em 2010 pelo namorado. E sobre políticas públicas, violência contra a mulher, tem muitos assuntos, gente. E o programa está imperdível. Não perde, Câmara Aberta começa às 7 da noite, aqui na TV Câmara. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta às 9 da manhã, um pouco antes da sessão ordinária, para antecipar as notícias para você. Até amanhã. Essa é a...